Entra num mundo totalmente novo para além da sua imaginação Onde um rapaz encontra uma lanterna mágica e um género capaz de transformar todos os seus sonhos em realidade Dez mil anos me deixaram com um bruto tosicolo Ah, o que vai ser, amor? Eu bati a cabeça com mais força do que pensei A Walt Disney Home Video apresenta a Lavin Eu? Sou seu amor? Exato! Ele já sacou! Você nunca teve amigo assim Imagina um mundo novo cheio de aventura Um tapete mágico Perigo E encantamento Esta é a história de um pobre rapaz das ruas e de uma bela rapariga de um palácio Princesa Jasmine Duas pessoas muito diferentes A lei diz que você deve se casar com um príncipe Juntas por um desejo incrível Diga as palavras mágicas Gênio Desejo que você me torne um príncipe Beleza! Se agarre meu turbante garoto Faremos de você um astro! Príncipe ali é esse aqui Ali a báboa Mas Jafar, o feiticeiro mau, descobre o segredo do poder de Aladdin Ele tem a lâmpada E não descansa enquanto não lhe o rouba Princesa, seu tempo acabou! Não é bem assim! Imagine que tem todo o poder do mundo Gênio, me ajude! Jasmine nem vai me deixar falar com ela Não! Até descobrir que o verdadeiro poder está dentro de si Lembre-se, seja você mesmo! Confie em mim! Apresentamos-lhe o Oscar para a melhor canção original E animação que é puro encantamento Nunca! Bebe! Amigo! Em vídeo por tempo limitado O clássico da Walt Disney Aladdin Amigo assim! Voltaram, né?